E eu sou Alá Carcará, somos tios de Luana Carcará e estamos aqui para brilhantar a sua live com a nossa poesia intitulada Saudade, que relata a nossa infância lá no Ciclo Floresta, nesse município. E nossa poesia, apesar de não sermos poetas profissionais, gostamos de fazer poesia. E ela começa assim, Alá, lá você responda, sem cansaço e sem fadiga, qual a dor que mais maltrata, qual a dor que mais castiga a que tira o sossego, o sono e de casa medo, quero que você me diga. Existe nescula agora, sem parar para pensar. O seu nome é saudade, outra dor maior não há, que aperte em cima do peito, essa dor que não tem jeito, anda perto de matar. E você já sentiu, também pode responder, se sorou, se sofreu, você pode me dizer, quem causou essa malvada, essa dor tão arretada e o que fez parar de doer? Já senti diversas vezes, porém a que mais me doeu, foi a saudade daqueles a quem a vida me deu. E o remédio foi a esperança, a fé e a confiança juntam a par de Deus. De quem você tem saudades? Também pode revelar? Alguma coisa passada que ainda te faz chorar? Uma saudade guardada, num cantinho apertada, que é sempre bom relembrar? Tenho saudade do sítio, de tudo que lá passei. Das pedras, da cachoeira, onde muito me banhei, do barreiro e do roçado, das hortas, também do gado e do papagaio que criei. Do jumento carreté, do cachorro tubarão, da vaquinha carimão, do nosso tolazoão, do terço, da farinhada, da canjique, da coelhada e da colheira de algodão. Existe alguma coisa que você quer esquecer? Aquela antiga lembrança que amarga e faz joelho. Que não existe oração que apague do coração e vai fugir até morrer. Sim, todas as injustiças que fizeram com meu pai. O que ele enfrentou é de gemidos e ais, no sindicato lutando, defendendo e ajudando os trabalhadores rurais. E agora, meu querido, vamos encerrar então. Nossos versos, nossas rimas, brotar do coração. E a Luana Carcará, essa guerreira sem par, toda a nossa afeição. E para concluir, nós vamos cantar o hino do Carcará, que se assemelha à coragem, à valentia e à bravura do nosso povo, da nossa família. E que se estenda para todos os carcarais do mundo inteiro, essa canção. E a nossa música é essa. Carcará, lá no sertão, é um bicho que a voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico voqueado que nem gavião. A cana é louvada de palestão, é a águia de palestão. O joelho do joelho não pode andar, ele puxa a noite para ser patada. Carcará, pega a massa e põe, caraca, mais coragem, a poe D. Carcará, vai correr de põe, caraca, mas corretinho, caraca. Quando chega outro eu vou entrar treinada, tudo certo, não tem mais voz de químada. Carcará, mesmo assim não passa, poi, com o do erro que tá se dá praixada. Carcará, pega a massa e põe, caraca, mais coragem, a poe D. Carcará, já vai correr de põe, caraca, já vai correr de põe, caraca, Pega a massa e põe!